Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Ágata. Hoje eu vou comentar com vocês como foi a minha experiência de leitura de lua nova de Crepúsculo. Quem não sabe, eu comecei a ler Crepúsculo esse ano de 2021, porque né, 2021 estava caótico bastante, falei vou ler Crepúsculo. E eu amei o primeiro livro e já fiz resenha, tem resenha aqui no canal, se você não assistiu ainda, tem aí nos vídeos, você vai achar. Até fiz um look vampirinha pra poder falar de Crepúsculo e agora eu tô aproveitando esse look aqui pra já falar de lua nova. Lua nova, pelo que eu fui conversando com as pessoas, gente eu faço live na Twitch, tá, tem link aí embaixo na bio. E de segunda a sexta eu tô lendo lá online, eu li lua nova online, fui conversando com o pessoal enquanto eu lia, fui discutindo as coisas e o pessoal já tinha lido e ficou dando opinião e a gente se divertiu horrores com isso, é muito legal. E muitas pessoas não gostam de lua nova porque é um momento dramático da Bela, né, mas eu como vocês podem ver, sou dramática. Eu sou uma boa fã de Evanescence, então eu sou muito dramática, já faz parte de mim. Fui preparada pro drama e olha, a autora entregou, porque a Bela está assim, no ápice, minha filha levanta um pouquinho, bebe uma água, vai desidratar de tanto chorar. Mas o que eu achei muito interessante é que, diferente do que eu pensava, porque eu nunca tinha lido Crepúsculo antes, né, conheço os filmes, conheço a história, mas eu não tinha parado pra ler a obra ainda. E na hora que eu cheguei no Lua Nova, eu já tava pensando assim, ficar irritado com a Bela, ia achar a Bela muito chata, choro o tempo inteiro, depressivo. Não achei isso, não achei. Eu gostei muito dessa parte, eu acho que a autora descreveu de uma forma, eu me identifiquei muito em alguns momentos com essas fases que a gente passa, às vezes, de tá tão machucado, de não conseguir dar um passo, de tá tão machucado, de não conseguir enxergar as coisas boas e não conseguir dar ouvidos ao que as pessoas dizem. E às vezes as pessoas que te amam podem chegar e ficar ali em cima de você e falar, Ai, seja assim, seja assado, espero que você melhore, tenta te ajudar, vai tentando te ajudar, e você não levanta. Porque não é o momento de levantar, às vezes é o momento que você tá caído e você vai ficar caído mais um pouquinho. E essa é a sensação que eu tive com o livro, com o que aconteceu com a Bela, e eu me identifiquei com vários momentos aqui. Tem uma parte bem curiosa, inclusive, que a Bela menciona terapia, né, que o Charlie meio que quer botar lá na terapia, ela não aceita, ela vai completamente contra a terapia, mas pra gente que tá ali na cabeça da Bela, nos pensamentos dela, a gente vê ela remoendo a completa, como é que eu vou dizer, no caso dela em específico, né, o absurdo que seria chegar na terapia e tratar de forma sincera o que acontece com ela. Porque ela vai chegar e falar assim, ai, o meu namorado é um vampiro, sabe, eu sou apaixonada por ele, ele tem mais de 100 anos e ele sumiu porque ele quer me proteger, mas ele disse que não me... Ela nem sabe isso, né? Ele disse que não me ama mais, que não quer saber de mim, e aí eu tô sofrendo por causa de um homem morto, que é gelado e que nem quer transar comigo porque não tem nem... consegue nem me beijar ainda, entendeu? É muito difícil porque ele, na verdade, chego muito perto, ele quer morder meu pescoço. E aí eu vou ser comida de outro jeito, não era exatamente o que eu planejava. Então como que ela vai tratar todas essas questões com a terapeuta, né? Não ia funcionar muito bem. E eu consegui entender a Bela nesse sentido. Mas você, em casa, que tá nessa situação de se sentir um lixo no chão, morrendo, chorando, você vai pra terapia sim, porque você não é Bela Suan, você não tem que esconder nada do Edward, falar que seu namorado é vampiro, então vai pra terapia se possível porque é muito importante. Digo isso porque eu tive a oportunidade e o privilégio de poder fazer terapia, eu faço desde 2015, e eu sei o quanto isso me salva, o quanto me salvou, e o quanto é importante pra outras pessoas também. Mesmo que não seja acessível, infelizmente, pra todo mundo. Mas enfim, esse tema é muito importante, e eu achei muito legal que, como a autora destrinchou isso, como que ela abriu essa coisa da Bela Depressiva pós-Edward, a gente descobre, a gente já sabia que o Edward ia dar as costas pra ela, pra tentar proteger ela, né? Não ficar perto dela, pra não trazer nenhum perigo pra ela, mas a gente sabe também que se é um tiro que sai pela culatra, é inevitável a presença dos dois ali, porque, né? A gente tem mais livros pra acontecer. Mas ainda assim, a autora consegue, pelo menos pra mim, dar aquela sensação de página virada pro Edward. Tipo, eu fiquei uma boa parte do livro assim, caraca, se a autora não trouxesse o Edward de volta, eu super acreditaria aqui, ó, eu já tava convencido de que ele não ia voltar. Realmente tava, eu achei que essa construção foi muito boa. E o momento em que o Jacob aparece, e aí ele se torna aquele porto seguro da Bela, né? Que estava tão fragilizada, é um dos momentos mais legais da saga até agora. Eu gostei muito. Eu acho uma pena, infelizmente, pro Jacob, porque ele se torna claramente uma muleta emocional pra Bela. Você percebe desde o início que ele não vai ser o grande amor da Bela e tals, mas também tem aquilo de... Me trouxe muitas reflexões, gente. Nossa, fiquei reflexiva com Lua Nova, tá? Fiquei naquela coisa, tipo assim, o que a gente faz depois que a gente perde um grande amor? Porque a gente pensa assim, né? Mas a gente não perde um grande amor. Mas acaba uma relação que era, tipo, muito importante pra você, que você jurava que era a maior relação de todas. Aí quando essa relação acaba, como é o pós disso, né? Aí fica, tipo, share. Do you believe in life after love? Você acredita em vida depois do amor? Acabou o amor e o resto. Então é uma coisa muito interessante essa construção da Bela conhecer uma nova pessoa que estava ali tentando ganhar ela, que estava ajudando ela a se levantar. Mas ao mesmo tempo, acho que a gente... Já passou por isso, né, bicha? Já passou por isso de, tipo, tá ficando com alguém porque você tá carente, porque você tá machucado. E aquela presença é tão boa, né? Tão confortável. Você se sente tão acolhido no momento que você tá tão despedaçado que você fica. Só que aí fica muitos questionamentos. Eu vi muita gente discutindo muita coisa, né, sobre Crepúsculo por conta disso. Porque a Bela ali, ela tá com o Jacob somente porque ela tá muito machucada e ela precisa de amparo. Não porque ela realmente queira estar com ele a mais do que amigo. Ela é apenas amiga dele. Só que pra ele, não. Ele tá apaixonado e ele fala Eu quero a Bela pra mim. A Bela vai ser tudo da minha vida. E ele tenta ali ser apenas amigo, mas a Fredzone machuca o Jacob também. Então essa relação Bela e Jacob já começa toda problemática. Porque já começa ali, ó, não correspondido, entendeu? Ela tenta esclarecer em alguns pontos. Ele se nega a entender e aceitar. E ela aproveita que ele dá muito carinho pra ela, pra ela poder se apoiar ali também. Então é tudo muito complexo de se julgar. Eu não gosto de julgar nada porque eu já estive em todos os lados dessa situação e em várias relações que já passei, né? Porque é bem velhinha e vivida. Então eu acho que eu não seria capaz de julgar. E é muito legal a gente lembrar que a Bela só tem, gente, 17, 18 anos, né? É muito novinha ainda também, pra ter alguma experiência. Assim como Jacob, que tem apenas 16. Eu fiquei muito passada e não aceito que a autora bote um garoto de 16 anos e já vai descrevendo ele de forma muito sexual também. É outra problemática. Enfim. Eu descobri que Crepúsculo é que é um negócio que você lê, é que você lê amando e odiando. Amando e odiando. Porque, tipo, meu Deus! Não sei por que eu não consigo soltar. Quero ler tudo. Mas eu vou lendo assim, com a mão na consciência. Bicho, isso tá tudo errado. Os machos, tudo errado. Nossa! Ó, o Jacob, ele começa a ser aquele boyzinho super, ai, muito bonzinho. Adorei o Jacob. Vai botando suas manguinhas de fora, arregaçando as mangas. Você descobre a verdade. Todos eles são tudo uns boys lixo em volta da Bela. E a Bela, em si, a forma como ela é descrita, tão submissa a umas paradas, fica... Por que a autora fez isso, gente? Não dá pra 2021 você ler e não ficar assim... Sabe? Desgostosa da vida, lendo. O Jacob é o boy que ficou nervoso e dá murro na parede. Né? É esse boy. Quebra tudo, só fica nervoso. Se você ficar perto de mim, eu posso ser instável. Eu posso... Não, eu sou instável. Se você ficar perto de mim, eu posso dar a louca aqui, entendeu? E rasgar a sua cara. Mas eu ainda te amo, hein? Então, essa parte eu falei dos lobos. Eu falei... Como assim, né? É o boy macho. Boy macho hétero, né? Batendo as minas tudo. É desse jeito. Te ama. Te ama. Te ama muito. Jamais queria te machucar. Mas gatilho. Na hora que eu ficar nervoso, eu fico descontrolado. Não consigo me controlar. Então, eu senti muito essa vibe no Jacob e a autora... Não que, tipo... O que é bem legal é que tudo que eu leio hoje em dia, eu leio assim. A autora quis colocar isso daqui. A autora quis colocar isso e aquilo. Então, não é nem muita raiva do Jacob. É muita raiva que a autora faça questão de descrever ele assim. Eu acho que em muitos momentos a autora vem e bota o Jacob de cara assim. Ah, ele é muito legalzinho. Olha como ele é fofo. E, de repente, quando ela precisa trazer o Edward de volta, o que ela faz? O Jacob não presta pra ela. Olha como o Jacob é sempre um perigo. Não sei o que, não sei o que. Porque, de fato, se você reparar na história, o Edward fica... Bela, eu não sei. Eu posso ser um perigo pra você. Mas você não sente hora nenhuma na escrita. Você não sente que o Edward possa ser perigo pra Bela hora nenhuma. Com o Jacob é diferente. Com o Jacob você percebe que existe um perigo de ele se descontrolar em algum momento, sabe? Por mais que ele ame ela. Eu acho diferente a escrita. Eu acho que desde o início a autora pende ali pro lado do Edward e ela... Coitado do Jacob. Jacob vira apenas um apelo sexual. Eu tô em Eclipse já, hein? Já tô dando um netchan aqui do Eclipse que eu tô lendo. Eu não sei se vai virar resenha. Mas em Eclipse eu sinto que ela traz o Jacob vira só o cara de uma boa foda que ela quer olhar e tipo, ah, ele é o gostosão, o leitor... Ah, o leitor, a leitura, enfim. A pessoa que estiver lendo vai achar o Jacob um gostosão e só. Ela meio que diminui ele até onde eu tô vendo. A história fica assim, ó. Jacob muito legal, Jacob apenas gostosão que a gente quer pegar. E no fim das contas ela tá falando isso de um garoto que você tem que se lembrar toda hora que ele tem 16 anos. Eu não sei qual foi a necessidade dela de botar o Jacob com 16 anos. Não sei por que que o personagem não poderia ser mais velho. Pelo menos na idade da Bela aos 18, mas não. E aí em Lua Nova a gente tem toda essa confusão. A Bela tá ali descobrindo que na consciência dela ela ouve a voz do Edward. E não é tipo a voz dele de verdade falando com ela. É só porque ela sabe que ele agiria assim, assim, assado, sabe? Na verdade é como se fosse o instinto dela de sobrevivência e como se o instinto dela de sobrevivência tivesse ganhado a voz do Edward. É basicamente isso porque toda vez que ela tá passando por uma situação de perigo fica aquela coisa da princesa resgatada, né? Tudo, ela vai entrar num perigo o Edward salva ela. Ela entra no perigo o Edward salva ela. Desde o primeiro livro é assim, desde o início de Crepúsculo. E aqui como ela tá sozinha ela começa a entrar em situações de perigo justamente porque na mente dela a voz dele vem e tenta aconselhar ela tirar ela daquela situação. Então até quando o homem não tá ali que ele sumiu a autora deu um jeitinho de tipo ele vai tá ali pra salvar ela de alguma forma ele precisa estar presente. É chato demais. Mas a Bela em si com o Jacob foi uma construção que eu gostei bastante. E aí no final ela ficou um disse-me disse uma fofoquinha um telefone sem fio que resultou no Edward querendo ir lá pros Volturi pra morrer o vampiro quer morrer gente, ele acha que a Bela morreu ele quer morrer também e aí a Bela tem que correr é uma corrida contra o tempo junto com a Alice pra poder chegar lá e salvar o Edward que a gente já sabe que ela vai salvar também mas eu achei tudo isso bem legal achei que a autora no primeiro livro ela fez isso também que tem uma perseguição da Bela ali com o vampiro que quer caçar ela o caçador e ela tem um ritmo que quando ela quer escrever uma parte que é mais agitada mais thrillerzinho assim tipo te deixar engajada você precisa da próxima página você precisa da próxima página da história daquela corrida eu sinto que ela consegue prender a gente muito bem com isso a escrita dela ela consegue e nesse foi a mesma coisa a corrida da Bela com a Alice até lá nos Volturi na Itália pra poder salvar o Edward então a autora sabe prender a gente nesses momentos ela escreve essas partes muito bem eu acho não acho a escrita de Crepúsculo na verdade tão ruim eu acho como muitas pessoas reclamam né eu gosto bastante eu acho uma farofona uma farofa bem gostosa eu acho que tem muita coisa que envelheceu mal obviamente né mas tem muita coisa ali que ainda é reproduzido até hoje mas eu acho que uma obra tão antiga assim já é antiga né pra gente ler nos dias atuais gente de lá pra cá a gente já questionou mil coisas a gente já mudou muitas coisas no nosso pensamento então é muito legal quando a gente lê e identifica isso falar ah eu já não penso assim nossa muitas pessoas falam eu li Crepúsculo há tanto tempo que se eu lesse hoje em dia eu não ia gostar mas naquela época eu gostei muito e é isso né a arte é isso também ela registra um momento né a arte registra um momento onde socialmente num geral o povo assim tava amando a vibe do Crepúsculo sem questionar mil coisas e hoje em dia as pessoas ou ainda gostam ou ainda ou não gostam mais mas questionam essas coisas com mais clareza conseguem enxergar isso com mais clareza e isso é muito positivo a gente percebe que houve um avanço de lá pra cá né as pessoas por mais que ela ainda gostem de Crepúsculo elas falam ah eu gosto mas eu entendo que isso 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 realmente né é uma questão que difícil né de aceitar eu estou me deliciando eu estou me deliciando e passando muita raiva tem muita coisa que eu gosto tem muita coisa que eu odeio nessa obra nessa saga já acabei o Lua Nova e posso dizer que eu adorei o livro gostei muito com várias ressalvas de coisas que eu não gostei porque eu consigo gostar da obra como um todo e ter vários pontos que me incomodaram sim e eu vou mostrar uma parte que me incomodou agora a Bela quer virar vampira né ela fala ah eu quero ser vampira pra eu ter a vida eterna ao lado do Edward até aí tudo bem nós temos uma protagonista que quer virar vampira porque ela quer ter a vida eterna do lado do boy que ela gosta eu também faria eu adoraria que um vampirão que eu tivesse apaixonado me mordesse me tornasse imortal pra gente viver junto pro resto da vida entenda a urgência dela de ser transformada o quanto antes pra ela continuar chovem que aquele ano que você morre é o ano que você vai ficar pro resto da vida quem quer morrer com os 30 com as colunas tudo doendo não quer quer morrer o que nos 20 que você tá ali um chuchuzinho e eu entendo a Bela nessa urgência e eu entendo ela querer se tornar uma vampira pra poder ficar sei lá partilhada a vida dela com o Edward pra sempre e várias outras coisas que ela pode fazer sendo vampira apesar das partes ruins que vem de brinde não tem como escapar das partes ruins mas não é isso que a autora põe a autora dá outros motivos pra Bela querer ser vampira e eu vou recitar pra vocês a Alice tá conversando com a Bela e ela fala tipo assim mas e se eu transformasse você em vampira por exemplo pra que que você quer né conta aí pra mim aí é bem hipotético assim vamos numa hipótese e a Bela diz o seguinte se a Alice cumprisse sua promessa e me transformasse em vampiro Edward poderia correr atrás das distrações que quisesse e eu o seguiria eu não o deixaria se distrair talvez quando eu fosse linda e forte ele não quisesse mais distrações meu Deus novamente é plausível do ponto de vista de uma garota nova e inexperiente como a Bela mas a autora não precisava né pô a Bela o macho tem distrações ele tem várias distrações e eu preciso virar vampira pra eu ficar linda bonita gostosa poderosa pra que eu pra que ele não precise de distrações pra ficar comigo tipo querida tá tudo errado terapia terapia de todos os motivos que a Bela poderia ter pra querer ser uma vampirona ao lado do Edward e ela simplesmente está insegura e a autora escolheu isso mas a personagem é muito nova também né ao mesmo tempo eu fico assim que ódio que eu tô lendo isso ao mesmo tempo eu fico ai meu Deus imagina eu se eu com 17 18 aninhos se eu tivesse lendo isso eu ia estar igualzinho a Bela então assim foda né a gente precisa ler uma coisa dessa e depois ter um né uma terapia atrelada o livro já devia vir com valeterapia sabe você deveria comprar a saga crepúsculo e já ganhar um valeterapia porque aí você já ia ler se identificar e falar olha eu já tô bem parecido com isso e isso e aquilo aí você já ia falar meu Deus eu preciso da terapia mesmo vou usar esse card e vou lá tratar isso bom esse foi meu vídeo resenha para a lua nova de crepúsculo foi uma experiência boa e ao mesmo tempo traumática sim e eu já estou lendo o eclipse mas não sei se eu vou concluir e se eu vou trazer resenha se eu achar que vale a pena terminar a leitura e quiser trazer minha opinião aqui talvez eu traga mas não mais isso foi o que eu achei de lua nova não sei se eu recomendo ou não pra você ler se você tiver curiosidade corre lá e vai ler né porque livro é assim né muita gente vai reclamar vai falar que é uma bosta que é horrível não sei o que outras pessoas vão amar e vai ter gente que critica tem gente que ama no fim das contas se você tiver curiosidade pega, lê e tira suas conclusões que é o que eu estou fazendo com a saga e eu estou achando uma experiência bem interessante espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou dê um like por favor comente abaixo a sua opinião nas descrições tem os links das minhas redes sociais tem também o meu apoia-se onde você me ajuda como um artista independente tem também link na Amazon qualquer livro que você comprar no meu link da Amazon você me ajuda com uma comissão e não tem acréscimo nenhum pra você pra mim que sou uma artista independente faz total diferença tem o meu Scoob onde eu coloco todas as minhas leituras então se você quiser saber o que eu estou lendo agora o que eu li esse ano e tudo mais os meus favoritos tem tudo atualizadinho lá e o link está aí abaixo nas descrições também muito obrigada por assistir até aqui um beijo e até a próxima e aí e aí e aí Amém.